Eu me lembro de um dia que eu estava no aeroporto lá em Florianópolis e eu estava voltando para Campinas, que é a cidade onde eu moro, e eu estava querendo levar algum presente para minha namorada. E eu passei por um quiosque da Locitã. Locitã é de cosméticos, cremes. E eu falei, ah, vou comprar alguma coisa para ela ali. E aí eu cheguei para a moça lá do quiosque e falei, ah, eu quero levar alguma coisa para a minha namorada. Aí ela chegou, nossa, lógico, olha, nós temos... E aí começou a explicar um monte de termos que eu não tenho a mínima ideia. Eu não entendo nada de cosméticos, de creme, creme para as mãos. E ela começou a me explicar, começou a me explicar. E para mim, parecia que ela estava falando o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você compraria por 50 reais, você que está assistindo, você compraria por 50 reais um de um desconhecido, de alguma pessoa que chegasse para você e falasse o seguinte, olha, eu estou vendendo aqui por 50 reais um esbriefs. Você compraria uns esbriefs? Esbriefs? Não sei o que é esbriefs. Vamos fazer dois por 80, dois esbriefs por 80 reais. Você compraria dois esbriefs por 80 reais? Talvez você esteja pensando agora o seguinte, mas espera aí, Conrado, o que é esbriefs? Eu não sei, eu não sei o que é esbriefs. E quando ela começou a explicar para mim sobre todos os princípios ativos dos cremes, e eu não entendo nada, eu não consegui atribuir valor àquilo, porque eu não entendi o que ela estava falando. Para mim, ela estava falando assim, olha, Conrado, seu nome é Conrado? Ah, sim, Conrado. Ah, legal, Conrado. Olha, esbriefs, esbriefs, esbriefs. Olha, por que você não leva esses esbriefs aqui? Porque esses esbriefs é muito bom. Esses esbriefs aqui, ele tem esbriefs, esbriefs, e eu esbriefo todo dia. É bom dar uma esbriefadinha de noite, de manhãzinha, assim, uma esbriefadinha gostosa. Então, com isso daí, eu não entendi o que ela estava falando. Logo, eu não consegui atribuir valor, logo, eu não comprei. Ou pelo menos eu tentava comprar e não conseguia. Até o momento que ela chegou para mim e falou uma coisa mágica. Ela pegou um creme, mais ou menos desse tamanho, que é uma bisnaga, mais ou menos desse tamanho, e ela falou assim, por que você não leva esse daqui? E aí eu falei, por quê? Tipo, me ajuda, me ajuda a comprar de você. E ela falou assim, porque cabe na bolsa. Gente, quando ela falou, porque cabe na bolsa, parece que desceu uma luz em cima de mim, um barulho assim, e eu falei, nossa, cabe na bolsa. Cabe na bolsa, eu entendo. Cabe na bolsa, fala a minha linguagem. Vou levar isso daqui. E aí sim, eu comprei. Quer dizer, quando ela falou a minha linguagem, alguma coisa que eu entendi, eu consegui atribuir valor. Quando eu consegui atribuir valor, o valor ficou maior do que o preço e aí eu comprei. Você quer vender mais na sua empresa? Eu acho que eu posso te ajudar. Vou fazer um workshop sobre funis de vendas. Empresas que vendem muito, tem funis de vendas, processos de vendas estruturados. E nesse workshop, vai ser um workshop mão na massa. Você e eu vamos juntos construir o funil de vendas da sua empresa para que você venda mais, para que você tenha um processo de vendas estruturado. Então, faz o seguinte, clica no botão que estiver aqui nessa página, nesse vídeo, para você saber mais sobre esse workshop online, ao vivo, comigo, dois dias, sobre como construir o seu funil de vendas para você vender muito mais. Vai lá. clica lá e a gente se vê no outro lado.